Bom dia, alegria! Agora são 9 da manhã e eu já tô aqui cozinhando ovo, batata e frango. Meu marido decidiu fazer um churrasco de última hora, então já tô adiantando as coisas aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês do nosso dia, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Gente, eu tava aqui cortando uma cebola e eu coloquei essa xícara de água aqui, tá vendo? E não é que você acredita que eu não chorei? Meu marido falou, é, coloca uma xícara de água ou você põe a língua pra fora. Mas aí eu coloquei a xícara de água e não chorei, viu? Uma ótima dica aí pra quem não quer chorar quando tiver cortando cebola. Eu não sei se eu tinha mostrado que eu comprei esse aqui, eu lembro que eu tinha mostrado na loja, né? Mas aí eu não sei se eu tinha mostrado que eu tinha comprado, eu comprei, agora eu queria guardar. Aí eu tava pensando em colocar aqui nesse negocinho, mas aqui eu acho que vai pegar poeira. Então eu acho que eu meio descartei. Aí eu tenho esse caixinho aqui e essa outra, mas essa outra aqui eu acho que vai ficar um pouco pequena. Então deu pra colocar aqui no outro pretinho aqui, esse não entrou. Olha só, espero que eu não esqueça que esteja aqui, ó. Aí eu vou colocar ali no meu barzinho. Olha o tanto que é lindo. Eu já tinha um parecido com esse aqui. Aí eu comprei esse aqui lá na Xenos, só que eu acho que meu marido colocou esse aqui na máquina de lavar e ficou assim. Mas tá valendo, tá bonito do mesmo jeito. E o outro meu tinha quebrado que ele era parecido com esse, sabe? E olha, lindos, né? Aí vai dar pra colocar tudo aqui bonitinho. Eu tô com esse carrinho aqui, olha só, que eu tô fazendo de bar, sabe? Eu já contei pra vocês que eu paguei nesse carrinho aqui 5 euros. Ele era cinza e eu pintei de dourado. E tá aí, cumprindo a função dele mais linda. Olha só. E aí eu queria dar uma mudadinha aqui, sabe? Não sei o que eu vou fazer não, mas... A parte de cima parece que eu tô gostando, só vou mudar ali embaixo um pouquinho. Olha lá embaixo. Na parte de cima do carrinho ficou a mesma coisa. Eu só coloquei aqui, ó, essa porta joias ou porta qualquer coisa que é em forma de conchas que eu achei nos usados. Olha só que lindo. Acho que vou deixar assim. Não tem nada dentro, é só decorativo. Mas eu achei lindo. E na parte de baixo, olha só. Aí eu coloquei esse verdinho que vem da Action. As minhas... Como é que chama aquelas árvores ali, senhor? Que eu esqueço... Toda vez eu esqueço o nome. Mas aquelas duas árvores ali... Meu Deus do céu, como é que é o nome? Flamengo! Flamengo! Isso, Flamengo, não é Flamengo. Achei o nome, lembrei, senhor. Aí coloquei essas velinhas que já estavam. E a caixinha com as coisas que eu queria guardar dentro, olha só. Tudo bonitinho. E tampado da poeira, né? Olha só como é que ficou lindo. Gostei bastante. Deixa eu mostrar uma coisa que eu achei bem legal. Isso aqui é uma garrafinha de Duval. Olha só, dessa cerveja aqui, belga. E aí eles colocaram o nome da criança e ficou tipo uma lembrancinha, sabe? Que eles deram, olha só. Aí tem aqui falando de quem que é filho e de quem que é irmão, sabe? E aqui tá falando 100% amor e pra você consumir em temperatura de, como é que fala assim, room temperature. Do quarto normal, sem colocar na geladeira. Isso que eles queriam falar, mas eu achei super legal a ideia. Pena que é uma garrafinha de Duval, né? Podia ser outra cerveja. Mas tá valendo, achei sim super original. Bem legal, né? A única coisa que eu trouxe da Grécia foi esse óleo de oliva aqui, que foi de uma cidadezinha que nós fomos, que era o melhor óleo de oliva do mundo. Eu trouxe um assim, cheio de ervas e eu adorei essa garrafinha aqui que eu escolhi, que depois eu ainda posso colocar mais óleo de oliva aqui e aproveitar as ervas. Linda, né? Já que eu tô mostrando aqui pra vocês um pouco da sala, eu mudei esse imóvel aqui, ó. E olha só, então ele tá assim, bem simples, mas eu estou amando. Eu adoro esses vasos verdes, sabe? Acho que ainda não saiu de moda. Aí eu coloquei esses dois buchinhos nessa bandeja e já deu. Eu gostei bastante do resultado. O que vocês acharam? Ficou assim, cheio, mas também ao mesmo tempo clean. Fiz o mousse de maracujá pra sobremesa, aquele que eu sempre faço com suco de saquinho. Eu sempre uso essas tacinhas, né? Só que agora eu resolvi usar esse aqui que eu já tinha e eu acho lindo. Olha só, gente. Lindo, né? Adorei. Tava doida pra usar essa bandeja aqui, ó, aquela roda. Eu já tinha comprado há algum tempo na Wibra. Olha o preço. Eu falei que eu vou parar de falar o preço pra vocês, que vocês ficam quase me matando por causa do preço aqui. Ó, ainda não tinha usado. E eu acho que vai ficar legal pra colocar as sobremesas. Ela é em vidro, bem levinha, olha só. E gira. Tá dando pra ver não, mas tá girando. Eu acho que eu vou colocar essa dóli aqui de papel por cima. E aqui, ó, eu coloquei as colherzinhas num porta velha. Eu lavei direitinho, lavei as colherzinhas e vou colocar aqui. E aqui eu coloco as sobremesas. Eu acho que vai ficar bem legal, né? A função de rodar não tem nenhuma, mas... Agora, né? Mas eu achei legal aqui pra usar agora. Eu queria usar por isso. Tô arrumando as coisas aqui mais ou menos. Olha só, coloquei essa... É um prato mesmo, viu? Vixe, a mesa tá suja. É, coloquei um prato aqui e eu vou colocar todos os molhos, olha só. Coloquei já o saio e a pimenta pra não esquecer. E o que eu queria mostrar é isso aqui, ó. São marcadores de taça. E eu achei na Libra. Foi um euro. Aí eu comprei um pra mim e um pra Cristina. Olha só, que lindos, ó. Borboletinhas. Tudo a ver, né? Aí eu coloquei ali as taças, ó. Já. Pra ficar mais ou menos assim no jeito, sabe? Olha só, que linda, gente. São em silicone, sabe? E tem assim a florzinha e a borboletinha. Lindas, né? Coloquei aqui dentro desse potinho pra facilitar. Aí eu vou colocar assim ao lado, ó. Das taças aí, cada um vai e pega, né? E coloca na própria taça. Nossa, eu tô desde as nove do manhã aqui. Numa correria. Não deu tempo de fazer nada. Nem de me arrumar direito. Vou arrumar daqui a pouco. Agora eu vou aspirar a casa. E eu queria falar que já tem tempo que eu não faço assim o vídeo. De alguma coisa, né? Mas é porque tá tão corrido. Os meninos estão de férias. Aí na hora que eu tiver mais um tempinho. Eu quero fazer vários vídeos pra vocês. Tá bom? Esperem aí, tá? E é isso. Mas eu sei que vocês gostam desses vídeos de... Como é o meu dia, né? Então eu resolvi mostrar pra vocês. Porque é quase um tempo real, né? Eu faço aqui aí. E de noitezinha eu posto pra vocês. Então vocês veem praticamente no mesmo dia. Eu coloquei aqui, ó. Bem simples mesmo. Porque é de última hora. Eu vou usar esse... Esse prato que a gente usa mesmo no dia a dia. Tem um guardanapo e essa florzinha aqui. Tá bem simples. Mas também de última hora. O que que você quer, né? Ó, eu vou fazendo. E eu vou deixando a cozinha já arrumadinha. Tá vendo? Ó, a pia já tá limpa. Aí só tem as coisas que eu preciso. Aqui eu vou colocar a salada. Aqui eu vou colocar outra coisa. O arroz, eu acho. Então eu já deixo tudo bem limpinho. Aqui nesse eu vou colocar o salpicão. Então eu já deixo assim arrumadinho. Porque me facilita muito na hora que terminar de jantar, sabe? Que aí é só colocar as coisas na máquina e já tá. Acabou que uma mesa ficou assim, ó. Pra ser improvisado. Tá muito bom. Os meninos tão aqui jogando bola, viu? No jardim. E a outra ficou assim também. Bem improvisado. Mas eu já tinha flores aqui naturais. Então foi bom que eu pude usar nas mesas. Olha só. Isso aqui eu acho bem legal. Fica aqui na ponta da toalha. Que aí você solta assim. E é um pezinho, sabe? A toalha não fica voando. Eu achei super legal. Já tem bastante tempo. Legal, né? Ó. Aí a toalha não voa. Deixei meu cabelo secar ao vento. Eu adoro quando tá quente, né? Porque aí eu deixo secar sem o secador. Porque eu seco todo, toda vez com o secador. Então, quando eu deixo secar assim, é melhor, né? Ao vento. Olha o brinco lindo que eu ganhei da Lu. Lu Biju. Gente, aí eu coloquei aqui uma roupinha assim, ó. Essa blusinha. E esse short de oncinha. Por isso que eu coloquei esse brinco. Porque eu achei que combinou. E assim, dá um tchan, né? Fica mais arrumadinha. O que vocês acharam? Aí eu coloquei aqui nessa mesa aquela tábua. Que eu adoro. Que eu comprei na Xenos. Que eu vou colocar um pão. As taças. E bebidas, né? Aqui eu coloquei alguns molhos. Eu acho que ficou ótimo. Essa aqui é uma manteiga com tempero. Que é uma delícia. Sal e pimenta. E chips. Acho que ficou ótimo, né? Olha só. Aí todo mundo pode se servir. Eu adorei. A mesa foi certinha pra cá. Sal picão tá pronto. Coloquei aqui nessa travessa. Eu adoro essa travessa. Que parece uma concha. Ficou lindo, né? Gente, o pessoal já chegou. Então eu vou dar atenção ali pra eles, tá? Eu queria aqui agradecer muito. Todo mundo que assiste. Todo mundo que deixa recadinho sempre. E eu vi que tem muita gente nova. Muito obrigada, viu? Por estar aqui com a gente. Significa muito pra mim. E eu agradeço. Deixa já, tá bom? Muito obrigada. Beijo em todo mundo. E até a próxima, tá? Tchau. Olha que buquê maravilhoso que eu recebi. E um dos casais. Ai, deixa eu levantar aqui. Porque é enorme. Lindo, né? Nossa, amei. Tchau. Tchau. Vamos lá.